Alimento embutido, por exemplo, a carne tá congelada, aí você vê ali a salsicha que tá mais fácil, né? Ô delícia! E aquele salaminho, petisco no final de semana, quem nunca? Só que os alimentos embutidos, eles podem até ser mais saborosos, até mais práticos, mas são ricos em sódio, que eleva a pressão arterial, aumenta a retenção hídrica, podem até provocar câncer, mas calma, porque eu não tô dizendo aqui pra ninguém retirar os embutidos do carrinho da feira, não. É só ter um pouquinho de cautela na hora de consumo que dá tudo certo. Presunto, salsicha, linguiça, salame. Alimentos que estão presentes na maioria das mesas todos os dias. Tem que ter, lógico. Às vezes você tá com preguiça de cozinhar e eu que salva, né? A criançada gosta. Adora. A salsicha não vai não? Vai sim. Uma linguiçinha? Com certeza. E no dia a dia é mais prático, né, o embutido? Isso mesmo. Na correria tem que ser mais prático, né? É realmente difícil resistir a esses produtos alimentícios, mas os embutidos recebem adição de corantes, aditivos químicos como nitratos e nitritos para manter aquela cor vibrante, sal, açúcar e temperos artificiais, além de muitas vezes serem compostos por partes do animal pouco nutritivas e que seriam descartadas. E isso realmente é um problema. Se consumido a longo prazo, pode sim provocar câncer. O problema está justamente a Ingrid, no consumo excessivo desses alimentos. Porque tem gente que coloca ali de manhã uma mortadela, na hora do almoço coloca uma linguiça, uma salsicha, um peito de peru ali num lanche. Então tem esse consumo excessivo. E saiu um estudo mostrando que em torno de 50 gramas, né, de consumo de 50 gramas diário de embutido, você aumenta em 18% o risco de câncer coloretal. Então tem sim, você precisa ter um cuidado nesse consumo. De acordo com Carine, os embutidos enlatados possuem alto teor de sódio, o que eleva a pressão e aumenta a retenção de líquido. Para minimizar os efeitos desses produtos, a nutricionista dá dicas. Eu separei aqui alguns alimentos, algumas sugestões. Por exemplo, vai usar o salaminho, e que já é bem comum, né, o pessoal usar o salaminho com limão, por exemplo. Porque dizem que é para temperar, mas aí tem um benefício. Tem. A vitamina C, assim como outros antioxidantes, eles minimizam os impactos dessas substâncias no organismo. Então vale muito a pena você fazer uma saladinha, colocar uma salada verão, colocar frutas, ou frutas cortadinhas, salada de legumes, e principalmente estar focado em alimentos, frutas ricas em vitamina C. Sempre com cautela, que não seja uma coisa com muita incidência ali durante a semana, no máximo uma vez por semana, ou a cada 15 dias, um consumo realmente esporádico. Se você quer comer, vamos dizer, um empanado, você vai ali empando o frango, você pode fazer um sanduíche utilizando a carnezinha desfiada, uma carne moída, e preparando em forma de carne de hambúrguer, e aí fazendo ali sua própria proteína ali, vamos dizer, no formato ali que muitas vezes as pessoas gostam de consumir, né, em forma de hambúrguer, em forma de sanduíche, e pode estar usando proteínas do dia a dia mesmo, carne, frango, peixe, atum, é também uma excelente sugestão ali para fazer patê, e estar utilizando também como petisco. É uma delícia, Karine Fernandes deu várias ideias de substituição e até de receitinha. Mas eu quero saber de você, você costuma consumir alimentos embutidos? Salsista é embutido, salaminha é embutido. É o que, Desirê? Carne de hambúrguer, que a gente adora ter no congelador essa semana mesmo. Domingo, dia e noite, fiz um hambúrguer em casa, é embutido também. 989-339-99, se eu respondesse hoje, era sim, se tivesse duas vezes sim, sim também. Mas e você, consome ou não consome? 989-339-99, vamos aqui, Everton, para você responder para a gente, você costuma consumir alimentos embutidos? Aí você bota hashtag sim ou hashtag não no nosso zap, 989-339-99.